Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano com você sempre falando de ônibus antigos E hoje vamos apresentar, é isso mesmo, Papai Noel está abrindo mão do seu diplomata, rapaz É um diplomata 310 da Nilsson, ano e modelo 1989 Esse veículo está em um leilão e eu vou colocar lá no vídeo, lá no início, lá na descrição do vídeo Você terá acesso direto ao link interessados nesta máquina Como vocês podem ver, o veículo sofreu uma modificação bem ruim Foram retiradas todas as janelas Esse veículo permanecia em local, nesse galpão aí, né? Mais ou menos fechado E servia aí para as comemorações natalinas Portanto, até o Papai Noel está abrindo mão do seu exemplar, rapaz O ano dele é 1989 Chassis Mercedes-Benz OF1318 E o comentário que eu tive a respeito disso É que o veículo foi colocado ali, funcionando E posteriormente retiradas as rodas E feito essas modificações até, vou dizer, meio que esdrúxulas Porém, a carroceria está em estado Que, sinceramente, é só para retirada de peças mesmo Então, creio que o potencial maior seria no conjunto motriz, né? Conjunto de mecânica, motor, caixa de câmbio, diferencial, a suspensão Me parece que está tudo em seu devido lugar E até mesmo peças na carroceria, pouca coisa restou Então, a carroceria provavelmente aí terá como destino Uma das unidades da Gerdau dispostas em todo o território nacional Aí, né? Acabar com o carro literalmente Tivesse um negócio feito bem bonitinho, bem elaborado, né? Mas simplesmente retiraram as janelas, as rodas do ônibus Parte traseira ali também já foi bem Enfim Fizeram o negócio ali mais, mais ou menos Mais para menos do que para mais Está aí um detalhe que conta muito Esse motor é o M366 Volto aqui a afirmar A gente conversa com muita gente Pessoal que está nos grupos aí Comentaram que esse veículo realmente Chegou até esse local operacional Então, só esse motor já vale o que está sendo pedido De lance inicial aí no leilão É um leilão de prefeitura, pessoal Da prefeitura do município de Mangueirinha Aí temos o interior Na verdade, não temos o interior, né? Até quem sabe você que está procurando um ônibus Para montar uma casa para morar dentro Quem sabe aí não é uma oportunidade interessante, né? Apesar de que infelizmente não tem as janelas Quem sabe a janela está lá também Vai saber Tem que ir lá visitar Lá em Mangueirinha, estado do Paraná Mais uma visão aqui A única coisa que restou realmente foi Bem, o assoalho está original Parece que foi colocado somente um tapete vermelho Alguma coisa assim, né? Lá na frente está a divisória E aqui tudo forrado Mas o painel ainda está aí O painel, o volante Não sei se a caixa de câmbio está aí Mas está ali a alavanca Só a palanca mesmo Não tem nem empunhadura Até um perigo esse troço ali Está ali até o documento lá em cima do painel É um negócio, infelizmente Propriamente dito Para pegar, tirar alguma coisa E o restante vender por desmanche Não tem muita coisa a afirmar aqui A não ser que o veículo está documentado Inclusive aí quem sabe Chega a algum lugar, né? Mas está aí O valor inicial são R$16.500 Com tudo que sai, ó Se leva tudo isso aí Inclusive a chapeuzinha do meu pai noel Barba, é Tudo na mão Só procurar um guincho Ou melhor dizendo, né? Colocam os pneus ali Bateria, dá uma verificada no nível do óleo Funciona e vai embora Seria R$16.500 O valor do lance inicial Acrescido das despesas de leiloeiro Estará na descrição do vídeo ali O link do leilão E o veículo encontra-se na cidade de Mangueirinha Estado do Paraná Leilão de hoje, dia 26 de junho de 2024 Curiosidades, novidades e oportunidades Aqui no seu canal Ônibus em Trânsito Fique ligado Quer que a gente traga mais coisas diferentes Como esta? Coloque aí nos comentários Forte abraço Sucesso a todos E até logo mais E até logo mais